Oi pessoal, bom, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sei que já tem um cover desse vídeo no meu canal aí, que é sozinho, de Caetano Veloso, já tem um, mas só que o cover é com violão, então como recentemente eu aprendi a tocar ukulele, então eu peguei a música e resolvi trazer de volta numa nova versão pra vocês, e eu espero que vocês gostem, vamos lá. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois, eu fico aqui sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tão me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho os meus desejos e planos Sacrados Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? Por que você me esquece e some? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você? Agora Onde está você? Agora 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 Amém